Ponto de Vista, oferecimento SMX Racing Motos Peças, acessórios, preparação e suspensão E agora vamos aos comentários do dia Hoje eu vou comentar sobre a imprensa livre e democrática Então, de repente nós estamos envolvidos em várias crises Começou com a crise sanitária, né? E depois desembocou na crise econômica, a crise social e agora a crise política E todas essas crises foram colocadas para nós a figura do mocinho e do bandido E eu vou falar a verdade para vocês Eu já tirei a minha conclusão Quem que é o mocinho e quem que é o bandido de todas as crises Só que eu não vou falar para vocês, não Essa é a conclusão minha Para realmente a imprensa ser livre e democrática Eu vou sugerir a vocês que tirem as suas próprias conclusões Eu vou sugerir a todos vocês que vão lá no YouTube Lá tem os nomes dos mocinhos, tem os nomes dos bandidos Todo mundo está lá, né? Então, vai no YouTube Você vai tirar a sua conclusão Eu tenho a impressão que isso é a forma mais democrática De fazer imprensa, de fazer jornalismo, de fazer comunicação Então, eu sei Eu tenho as minhas conclusões Conforme eu falei Mas, se eu falar, eu vou acabar direcionando a sua opinião Porque, afinal de contas, eu sou responsável por um órgão de comunicação Que eu considero importante Que é a TV Itajubar, né? Então, eu não vou direcionar você, não Eu vou deixar você livre E de uma maneira democrática Para que você realmente tire as suas conclusões Vá lá no YouTube Lá tem tudo Ok? Ah, você vai ficar sabendo quem é o mocinho Quem é o bandido Com os nomes e tudo mais Muito obrigado, pessoal Pela audiência A TV Itajubar é isso e muito mais Não deixem de assistir às missas todos os dias Nós fazemos a transmissão da missa Diretamente lá do santuário de Nossa Senhora da Agonia Durante a semana de segunda a sábado E aos domingos Diretamente lá da paróquia Nossa Senhora das Graças Que fica no bairro do Cruzeiro E tem dado muita audiência Muito obrigado a vocês todos que nos assistem Muito obrigado a todos que assistem a TV Itajubar E lembre-se A TV Itajubar é a TV que pega no seu celular Ponto de Vista Oferecimento SMX Racing Motos Peças, acessórios, preparação e suspensão Música Música Música